Nesse vídeo eu vou explicar o processo de criação para o conteúdo aqui da comunidade VDS. Eu vou contextualizar como eu faço para gravar, para editar e narrar. Tudo de forma bem simples e rápido para você que quer começar no YouTube e se inspirar a produzir seus vídeos para um canal Dark. Lembrando que esse é o meu jeito de trabalhar e funciona para o meu canal. Não posso dizer se essa metodologia vai funcionar para você também. Como vocês sabem, o nosso espaço além de dar dicas como essas para quem quer se jogar no YouTube também falamos de arquitetura, de cultura, tradição de um planeta chamado Bahia. É onde eu moro. Também falamos de fotografias, vídeos e imagens aéreas e um rebanho de coisa. E para você entender todo o processo, aí jovem vai ter que se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. Se você acompanha o canal, já sabe que meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo e eu costumo contar histórias através de imagens que eu faço por aí. E muitas delas são captadas através do cavalo do cão, que é meu drone da DJI. Essas mesmas imagens eu também disponibilizo em algumas agências de estoques, onde sou contribuidor. Mas o negócio é o seguinte, o vídeo de hoje é um pouco diferente das histórias que costumo publicar aqui no canal. Esse é justamente para matar um pouco da curiosidade, explicando todo o passo a passo para o meu processo de criação de conteúdo aqui no VDS. Primeiro, gostaria de dizer que o formato do meu canal é chamado canal Dark. Isso quer dizer que o apresentador não aparece nas imagens, só a narração. Essa voz linda aqui que você ouve. E o tipo de vídeo que eu faço é chamado de mini-doc. Ou seja, eu construo uma narrativa a partir dos fatos, acrescento dados, como os datas, números e outras informações para compor a narrativa. E esse é um formato de vídeo que vem crescendo nos últimos tempos. Caso você tenha interesse, eu indico o canal Elementar. Muito bom para quem deseja aprender mais sobre esse formato. Aliado a isso, cria uma narração com a linguagem local, com gírias típicas do dialeto baianês. E a Bahia é esse planeta lindo, com todos os perrengues que tem por aqui, mas todos querem conhecer as suas lendas e suas histórias. E quem vive aqui tem muito orgulho dessa terra. Eu que o diga, viu? Mas seguindo o nosso tutorial para a criação de um vídeo, primeiro vem a ideia. Essa dica normalmente vem dos comentários que os inscritos deixam nos meus vídeos. Por isso que o seu comentário é super importante. Me ajuda muito. Todas as mensagens são lidas e respondidas, criando uma conexão com cada um dos meus inscritos. E funciona assim, vocês me ajudam deixando suas dicas e sugestões e tudo mais. E eu correspondo com vídeos com produções como essas que eu faço por aí. Bom, a partir daí o próximo passo é a checagem dos fatos e pesquisar sobre aquilo que a pessoa comentou é verdade ou um esparro. Preciso saber em qual tipo de terreno vou pisar. Verificar se a informação procede, se é verídica. Gente querendo ver a gente se ferrar aqui no YouTube é o que não falta. Enfim, verificar a viabilidade do vídeo se faz sentido a criação para o formato do meu conteúdo. A partir daí é comigo para a criação do texto propriamente dito. Com base em reportagens, releases enviados a imprensas, informações colhidas de amigos, as curiosidades que tem no local, tudo que possa agregar na composição do trabalho. Pesquisa de site, de notícias, enfim, é um trabalho de reportagem propriamente dito. E para o texto, normalmente eu faço seis laudas explicando todos os detalhes do local, do entorno, das causas e consequências para assunto abordado. Tudo nos pormenores e fruto daquela pesquisa que já fiz previamente. Com o texto nas mãos, agora eu vou para campo produzir as imagens para compor o vídeo. Essa é a parte boa. Meus vídeos são feitos com fotografias e imagens aéreas. E aqui para nós voar é uma verdadeira delícia. Só que antes de sair de casa, geralmente eu faço uma busca no Google Maps com imagens de satélite para ver se o local é seguro para o voo. Se tem alguma intempéries, como fios, prédios altos ou outras dificuldades para o voo. Só daí é que realmente eu vou a campo seguir o roteiro já previamente produzido. Basicamente já sei o que vou precisar de imagem. Desse jeito é fácil, fácil. Mas lógico que todo roteiro tem sempre uma adaptação. A partir das imagens coletadas, eu vou incrementar no texto novas falas, novos direcionamentos, tudo mais que eu vi durante o voo. E agora eu vou para a gravação do off. E para a gravação eu uso a minha máquina DSLR velhinha de guerra, minha 5D Mark III e o microfone de lapela. E com o texto na frente da tela, agora é que me divirto soltando esse vozeirão de taquara rachada. É só soltar o web e é daquele jeito que você conhece nos meus vídeos. Agora com as imagens na mão e com a gravação, é só partir para a edição. E para editar eu uso o programa Movive. Ele é bem simples e bem dinâmico de usar. Qualquer pessoa que tenha uma noção básica de edição vai conseguir fazer um bom trabalho com ele. E é só usar a criatividade. Tem algumas ferramentas mais aperfeiçoadas e outras se assemelham ao Adobe Premiere. Dá para fazer o miserê por aqui. É um programa pago e vale a pena ter o Movive para a edição dos seus vídeos. Alguns efeitos que você vê nos vídeos eu faço pelo Canva. É um site de editor gráfico que tem um rebanho de coisas 0800. E eu já tenho vídeo ensinando alguns macetes que faço por lá. Mas cabe a sua criatividade e o seu jeitinho. Se também quiser saber como eu faço os meus efeitos dos meus vídeos, deixa nos comentários. E comenta o que está achando do vídeo. E deixa o like também. E a primeira parte da edição é com a narração. Vou cortando os erros de gravação, deixando o áudio limpinho. E vou sempre conferindo com o texto que eu escrevi. E depois disso é só colocar as imagens casando com as falas. Acrescento os efeitos. Mas basicamente meus vídeos já tem um formato e uma estrutura pré-pronta. Que é mais ou menos assim. Primeiro tenho a abertura falando o que é o vídeo. Depois venho com a apresentação do meu canal e da minha apresentação. Depois entro com o tema principal. E em seguida os temas secundários. Volto com o tema principal e concluo com as considerações finais e agradecimentos. E como vocês podem ver, apesar de achar extremamente prazeroso. Requer muito trabalho e dedicação. E muitas das vezes deixo de fazer outras atividades para me jogar nesse canal. E os depoimentos deixados nos comentários são maravilhosos. E me fortalecem muito para continuar nessa lida. Mas a minha realidade é corrida e difícil. Por isso sempre faço o meu apelo pedindo vossa ajuda com o meu trabalho. É tudo real mesmo. Como sempre digo, a monetização do YouTube não cobre os custos de produção desse conteúdo. E por isso que sempre jogo meu chapéu pedindo ajuda da vossa senhoria. E não precisa ser muita coisa não. 2 reais, 5, 10 reais. Mas se tiver aquela notinha de 50 sobrando ou um pouco mais. Manda pra cá que eu transformo esse montante em vídeos aqui para o canal. E é daquele jeito. Essa oferta pode ser por meio de Pix, Paypal, esse e-mail aí e a chave. Ou pode ser um valeu demais aqui no YouTube. E por isso que sempre falo para não deixar minha voz se calar, jovem. Que tenho muito a documentar e muito a ensinar nesse canal. Agora que já fiz aquele velho pedido para continuar existindo aqui no YouTube. Vamos continuar nosso vídeo que o importante é você aprender como eu faço o meu conteúdo. E depois de editado é só colocar a sonorização. Não custa dizer, mas vocês não podem copiar músicas, textos e imagens aleatoriamente e colocar no seu canal do YouTube. Existe a lei dos direitos autorais e se vocês quiserem seguir nesse mercado, tem que seguir essa lei. Mas se tratando de trilha sonora, a plataforma do YouTube já disponibiliza algumas músicas que vocês podem usar à vontade. Se quiser saber como achar no seu perfil, é só clicar no YouTube Studio, depois em Biblioteca de Águio. E aqui tem um rebanho de trilha que você pode usar à vontade. Agora é só colocar os efeitos e renderizar o vídeo. Depois do processo concluído, com o vídeo na mão todo editadinho, bonitinho, cheirosinho, vamos fazer a capa do vídeo. Eu diria que essa é a parte principal do seu produto final. De um jeito mais direto, eu diria que é a embalagem que vai para a prateleira do mercado. Todo o seu trabalho precisa ser destilado nessa capa. Eu normalmente faço recortando o frame do vídeo, de modo que essa imagem possa sintetizar tudo o que você quis dizer no projeto. Essa imagem de preferência, que tem uma área negativa para colocar texto dentro. Com as imagens cortadas, agora vamos ao Canva produzir nossa capinha. Mas para essa capa, vou usar uma imagem do Canva, de modo a chamar a atenção para um fato citado nesse vídeo. Como esse vídeo estou falando sobre canal Dark, vou usar uma imagem com fundo escuro. Essa aqui, por exemplo. Vou colocar uma base para segurar o texto. Agora o texto. Outra base para um texto logo abaixo. E logo abaixo estão as bases para o texto falando de informações que estão contidas no vídeo. E é mais ou menos por aí. E agora, depois de pronta, vai ser essa capa que vamos sapecar no vídeo. E como vocês podem ter visto, é um processo longo e com bastante dedicação. Pois um errinho e a galera senta o pau aqui no YouTube. Não perdoa é nada. Mas isso faz parte do jogo e se você está na chuva, é para se molhar. Errar é humano, admitir o erro e pedir desculpa é mais humano ainda. Então sempre peço desculpas e licenças pelos meus excessos. Ou se deixei de falar alguma coisa, me perdoe também. Agora vem um pedido do like para você que assistiu esse vídeo até aqui e achar meu trabalho importante. Se ainda não faz parte da comunidade VDS, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio dessas nossas jornadas nesse planeta lindo chamado Bahia. Lembra do meu apelo do Pix, do Paypal e do Valeu Demais. Se esse vídeo de alguma forma tocar no seu coração, manda para cá umas moedinhas que eu preciso continuar existindo aqui nesse canal. Não deixe a minha voz se calar, jovem. Você pode me ajudar também pegando o link desse vídeo e mandando para aquele amigo ou amiga que quer começar um canal no YouTube e não sabe por onde começar. Se você fizer isso, essa atitude bate certo e você fortalece a nossa amizade. Se restou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou ler e vou responder. E comigo é daquele jeito. Não tem conversa mole e vai ter resposta sim senhor e sim senhora. Mas se ficar constrangido e quiser falar algo pessoal, me chama no Instagram e é lógico que você vai curtir as minhas fotos e me seguir também. E por falar em fotos, se precisar de fotos e imagens aéreas, me chama que eu tenho bastante. Se precisar de um fotógrafo para a composição das suas pautas, me chama que eu vou. Mas está dado o meu recado, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. E também veja a minha nada mole e vida de criador de conteúdo aqui da plataforma do YouTube. E eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E para você que assistiu o vídeo até aqui, entenda um pouco sobre a construção do sistema BRT e do tramo 3 do metrô, nesses dois vídeos sugeridos aí embaixo. E para você que assistiu o vídeo até aqui, entenda um pouco sobre a construção do YouTube.